E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Pietra Mesquita aqui do Sportbus e hoje é dia de falar dos maiores craques da história do basquete. Recentemente, a NBA divulgou a lista dos 76 melhores jogadores da história como parte da campanha do aniversário de 75 anos da Liga. Inicialmente, a ideia era divulgar apenas 75 nomes, mas como rolou um empate na votação, foi acrescentado mais um atleta. Então, para enaltecer esses jogadores, o Sportbus vai relembrar rapidamente os cinco primeiros craques da lista, tá, gente? Não todos em 75. Estão preparados? Então vem comigo. Só bora. Bom, o primeiro nome da lista é ninguém mais, ninguém menos que o nova-iorquino Karim Abdujabá. O jogador ali que tem 2,19 metros de altura, atuava como pivô e foi seis vezes MVP da NBA, um recorde aí de 19 seleções para o All-Star Games. Hoje, o norte-americano tem 74 anos, mas é considerado um ícone do esporte, né? E ao longo aí da sua carreira, Karim marcou 38.387 pontos, jogou em 1.560 disputas e fez 15.837 sextas. Números como esses, né? Sem dúvidas aí, não são para qualquer um. Bom, outro ex-jogador que aparece aqui na lista, dessa vez em segundo lugar, é o Walter Ray Allen Jr., mais conhecido aí como Ray Allen, né? O atleta foi duas vezes campeão da NBA nas temporadas de 2007, 2008 e 2012, 2013 e é considerado aí o jogador com mais bolas de três pontos convertidas em toda a história da La Liga. Bom, e olha só o número dele, tá, gente? Foram aí 2.973 sextas. Pois é, muita coisa, né? Bom, e hoje, com 46 anos, Ray Allen já está aí aposentado, né? Mas, com toda a certeza, continua firme e forte, fazendo parte da história do esporte. Bom, e o terceiro lugar vai para ele, Janis Antetokobu. Nome difícil, né, gente? Acho que eu falei certo. Bom, o atleta grego-nigeriano tem 26 anos e está aí na sua melhor forma, né? E tem uma longa lista de conquistas na sua carreira. Inclusive, entrou aí para a lista, né, dos poucos jogadores da história da NBA a vencer o prêmio de MVP e de melhor jogador defensivo na mesma temporada. Mas promete se destacar ainda mais no esporte e ganhar mais espaço no ramo, viu, gente? Bom, outro jogador que também ainda é atuante aí do basquete é Carmelo Antônio, eleito do quarto melhor jogador da história da NBA. Atualmente, o nova-iorquino usa aí o uniforme, né, do Los Angeles Lakers e já foi nomeado All-Star da NBA dez vezes e All-NBA seis vezes. Além disso, Anthony também jogou aí, né, as Olimpíadas, né, pela equipe nacional dos Estados Unidos e nada mais nada menos que quatro vezes, tendo ganhado medalha de bronze em 2004 e medalhas de ouro em 2008, 2012 e 2016. E em quinto lugar, temos o próprio Nate Archibald, né, também conhecido aí como Tini. Bom, um jogador de basquete norte-americano hoje tem 73 anos e já está aposentado, mas passou 14 anos jogando na National Basket Association e representou também grandes equipes como Cincinnati Royals e Boston Celtics. Durante a sua carreira, né, como atuante aí no esporte, a Archibald bateu recordes e foi consagrado no National Memorial Basket Hall of Fame. Bom, pois é, gente, esses foram aí apenas os cinco primeiros jogadores de basquete da lista da NBA. E entre os atletas também revelados estão também os lendários, né, Michael Jordan e Magic Johnson. Vale lembrar que os jogadores foram escolhidos por um painel que contou com membros da mídia especializada, jogadores e em jogadores, além de técnicos, gerentes gerais e executivos das franquias. É isso, gente. Por hoje é só. A gente vai ficando por aqui. E é claro, aquele pedido de você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, beleza? Um beijo para vocês e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.